Mule é elegante? Primeira coisa, o mule só vai ficar elegante se o pezinho tiver bem cuidado, né? Porque aparece bastante pé quando a gente coloca o mule. Uma outra coisa interessante com relação ao mule é que ele tenha também um saltinho mínimo. Não precisa ser com um saltão, mas um saltinho mínimo pra ele ficar longe do chão, né? Ele vai ficar com um aspecto mais elegante e mais sofisticado. E aí você escolher também em uma modelagem que tenham elementos de estilo mais elegantes. Então, um mule de bico fino ou um mule que seja um mule com os dedinhos pra fora, mas que tenha um bico folha, que seja em couro. Tudo isso vai colaborar pra deixar o mule mais elegante.